Boa tarde Marcão, tô passando aqui por uma justa causa, tomando um pedacinho de seu espaço pra convidar todos os telespectadores para curtirem o Tô na Praia dessa sexta-feira que tá imperdível. Sabe quem nós entrevistamos? A Joelma, uma das melhores cantoras aí do país, que fez um grande show aqui nessa temporada de férias. Quer conferir? Assiste um pedacinho aí. Você vai curtir um pouquinho das praias ou não, Joelma? É, fiz show na praia também, é um lugar lindo, né? Aí Marcão, então fica o convite pra você e pra todos os telespectadores que estão curtindo o povo na TV. Sexta-feira, 11h30 da manhã, sábado, 9h da manhã. E eu já vou pra praia. Te espero lá, hein Marcão?